Tem uma coisa que acontece entre duas pessoas que se amam e que pode destruir qualquer relacionamento. Pra você não cair nesse erro, eu vou te dar um conselho da Bíblia sobre como você deve resolver essa situação. Fica comigo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no seu coração agora, meu irmão, minha irmã. Não foi por acaso que você encontrou essa mensagem que você vai ouvir agora. Não foi obra do destino, não foi coincidência. Foi Deus. Deus te trouxe aqui pra falar algo importantíssimo acerca do relacionamento. Eu vou falar de forma muito específica sobre casamento. Talvez existam pessoas que estejam ouvindo aqui que podem pensar assim, Ah, mas eu não sou casado, esse assunto não me interessa. Olha, eu preciso te dizer a verdade. Interessa sim. Sabe por quê? A essência desse assunto pode te ajudar em diversos relacionamentos. Seja marido e mulher, amigo, pai e filho. Por quê? Porque existe uma coisa que pode estruturar o relacionamento. Existe uma ação que pode dar sustância. Sustentação a um relacionamento. E o que é isso? É o acordo. Aliás, o acordo é algo que precisa existir em todos os relacionamentos. Em todos. Até mesmo nos relacionamentos mais superficiais. Por exemplo, um relacionamento entre o comprador e o vendedor. Precisa ter um acordo, não é? O vendedor vai pedir um preço. O comprador precisa estar de acordo com esse preço. O comprador vai pedir ao vendedor que lhe ofereça algumas vantagens. Algumas garantias. E então, a outra parte precisa estar de acordo em oferecer as garantias. Dependendo do acordo, do preço e tudo mais. Então, o acordo precisa estar presente em toda e qualquer relação. O acordo é algo que vem de Deus para abençoar as duas partes. Se eu estou de acordo com aquilo que eu quero. Se eu estou de acordo com aquilo que eu ofereço. Se eu estou de acordo com aquilo que eu vou fazer. E aquilo que alguém vai fazer a mim. A coisa vai funcionar. Agora, quando não há acordo. Quando não há entendimento. Aí, nenhum relacionamento. Seja superficial ou profundo. Nenhum relacionamento vai dar certo. É claro, como eu disse. Hoje eu vou falar de forma mais específica. Ao relacionamento marido e mulher. Mas observe isso. Naquilo que você vai viver na sua vida. Você, para ter um bom relacionamento. Precisa entrar num acordo. Um acordo com a pessoa com quem você vai se relacionar. E para que isso aconteça. É preciso que Deus esteja presente. É preciso que Deus esteja te abençoando. É preciso que Deus esteja te dando direção. Para que, então, você possa ter um bom acordo. Com aquilo que você vai realizar na sua vida. E eu quero fazer uma oração agora. A oração que eu vou fazer. É para todas as pessoas. Solteiros. Casados. Jovens. Pessoas maduras. Pessoas idosas. Eu quero muito orar por você agora. Porque a oração é o nosso alimento. É o sustento para o dia a dia. Talvez exista um problema que você precisa resolver hoje. E a partir dessa oração, você vai alcançar sabedoria. Para resolver essa situação. Você pensa que Deus se esqueceu de você? Ei! Ei! Deus está com os olhos sobre você. Deus está agora falando com você. Dizendo. Eu quero te ajudar. Querido Deus. Pai maravilhoso, santo e poderoso. Eu apresento diante de ti agora a vida de todas as pessoas que me acompanham. Eu coloco diante de ti agora, Senhor, a vida dessa pessoa que está aflita, angustiada. A vida dessa pessoa que está entristecida porque está vivendo uma situação terrível em sua vida. Eu apresento diante de ti, Senhor, esta mulher que chora. Eu apresento diante de ti, Senhor, este homem que está desesperado, angustiado. Ah, Senhor, eu coloco diante de ti agora esta mãe aflita. Ah, Senhor, eu coloco diante de ti esta criança que precisa urgentemente de socorro. Eu apresento diante do teu altar, meu Deus, as causas, as súplicas que os meus inscritos, as pessoas que me acompanham, têm colocado aqui nos comentários. Senhor, eu apresento diante do teu altar a vida de cada pessoa e suplico por elas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estenda a tua poderosa mão e abençoa cada pessoa. Abre portas, abre caminhos, envia a provisão, o sustento, o amparo, a cura, a libertação, a salvação, Senhor. Envia a cada uma dessas pessoas. Eu te peço, Senhor. Eu te peço, Senhor. Ajuda, meu irmão, ajuda, minha irmã. Ajuda essa pessoa que está agora diante do teu altar, clamando por uma resposta. Que hoje mesmo o Senhor possa atender. O Senhor possa socorrer esta pessoa. Eu te peço assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou entregar uma palavra para você que veio aqui apenas em busca de oração. Que hoje Deus responda a tua oração. Que hoje Deus te socorra. Que hoje Deus faça um milagre na tua vida. Toma posse dessa palavra. Hoje, Deus vai te surpreender. Hoje, Deus vai te tocar. Hoje, Deus fará algo extraordinário na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você me ajude apertando nesse botão de joinha, nesse gostei aí. É o like. Aperta aí nesse botão. Isso, por favor. Inscreva-se no canal. Eu quero adotar você em oração. Então, se inscreva no canal. Não custa nada. Tem gente que pensa que precisa pagar alguma coisa. Não, não, não. Não precisa pagar nada. Sabe? É só você clicar no botão inscrever-se. Ninguém vai perguntar seu nome, endereço, nem telefone. Não. É só clicar no botão inscrever-se. Clica aí, Dona Maria. Isso, pode clicar aí. Inscrever-se. Pronto. Aí vai aparecer um sininho. Clica no sininho também. Clica no sininho e escolha a palavra todas. Porque daí você vai receber todas as orações. Para todas as áreas da sua vida. Tá bom? Eu quero adotar você em oração. Olha, se você não é casado, não tem pretensão em ter um relacionamento conjugal, você já recebeu a oração, está abençoado, abençoada. Agora, se você está num relacionamento conjugal ou vai abraçar o matrimônio, você pensa em se casar, a palavra que eu vou trazer agora vai abençoar por demais a sua vida. E é uma palavra que vai falar da intimidade do casal, do relacionamento íntimo do casal. Isso vai fazer a diferença. Agora, se você está com o casamento destruído, se você está levando uma vida conjugal completamente bagunçada, insatisfeito com a relação, ou se porventura você está passando por um momento de separação, de divórcio, existem outros vídeos aqui no canal que falam sobre diversas situações do casamento. Inclusive, para quem se separou ou está se separando e quer encontrar uma orientação, o que fazer, como agir, como que eu vou proceder, então eu vou deixar para você hoje a playlist dos relacionamentos. O que é playlist, Ney? É um grupo de vídeos. Então você clica no link que vai aparecer aqui, ou, se você quiser, no final, ou aqui nos comentários também. Eu vou deixar essa playlist aqui também nos comentários, para você acessar essa playlist, porque ali você vai ter vários. Eu acho que são mais de 20 vídeos que falam sobre relacionamento. E nesses vídeos, você vai receber direcionamento para tudo quanto é situação no relacionamento. Tá bom? E eu espero que Deus te abençoe muito. Deixe o seu nome aqui para oração. Se você está precisando de oração, deixe o seu nome para oração. Deixe o seu nome para oração aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários. Se você precisa de uma oração, eu vou orar por você. Tá bom? Muito prazer! Eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, os sete bons conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Eu quero ler três versículos com você. Três, quatro e cinco. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5, diz assim. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu creio que há muitos que estão me ouvindo agora, que talvez não tenham tido ainda a oportunidade de refletir sobre essa importantíssima orientação do apóstolo Paulo, para que nós possamos ter bons relacionamentos. Como disse, há duas coisas que o marido ou a mulher não têm o direito de fazer secretamente. E aqui o apóstolo nos diz o que é. É de cumprir os seus deveres de um para com o outro. E esses deveres não se limitam especificamente à área da relação conjugal. Eles vão além. Aqui o apóstolo está falando de forma mais direta especificamente na questão da relação conjugal. Mas, você sabe que a Bíblia é um livro de princípios. Nós podemos pegar, às vezes, um versículo e observar que o que está naquele versículo não se limita à frase, digamos assim, à frase literal. As vezes, essa frase, ela também está falando nas entrelinhas. E aqui nas entrelinhas, nós aprendemos que todos nós temos os nossos deveres a cumprir. E nós devemos cumprir cabalmente o nosso papel diante dessa vida. Ou seja, fazer aquilo que é o nosso dever. No caso do marido, ele tem o seu dever para com a sua esposa de lutar, de batalhar, de se esforçar para satisfazê-la, para dar a ela uma vida de satisfação, de realização. E ele dispõe de ferramentas para isso porque Deus deu a ele primeiro inteligência, sensibilidade, capacidade. Então, Deus colocou as ferramentas. É só usar. E isso vale para a esposa também. A esposa também tem o dever de procurar a satisfação do seu parceiro, do seu marido. E você sabe do que eu estou falando, não é? Agora, você que não é casada ou você que não é casado, você que é viúvo, você que vive só, você também tem seus deveres para com o seu semelhante. Você tem os seus deveres para com Deus. Às vezes, a gente cobra muito de Deus os nossos direitos e as nossas promessas. Mas deixa eu te dar uma dica preciosa. Procure cumprir os seus deveres e Deus, mesmo sem você pedir, realizará na sua vida as promessas dele. Tá bom? Primeiro a gente cumpre o dever e depois, Deus opera na nossa vida grandemente. Agora, o segundo conselho que eu trago aqui é especificamente para aqueles que são casados. Me permita dizer a você, meu amigo, meu irmão, vigia. Vigia a sua mulher, não a dos outros. Vigia a sua mulher. Esteja atento aos anseios, aos apelos, às necessidades, às carências da sua mulher. E você, mulher, vigie seu marido, não o das outras. Cuide bem do seu marido. Trate bem o seu marido. Eu sei que, às vezes, não é fácil, porque nós lidamos com pessoas difíceis. Mas saiba de uma coisa, quanto mais difícil a pessoa que vive conosco, mais a gente amadurece a partir das dificuldades que a gente enfrenta. E você, marido, cuida para a sua esposa procurar se vestir adequadamente de forma que ela não te exponha e nem mesmo escandalize. Proteja a sua esposa. Seja gentil e companheiro para que ela possa ter uma vida melhor. Mas, olha, antes de você criticar a esposa, antes de você querer tirar o cisco do olho dela, procura ver se você está enxergando direito, porque, às vezes, nós precisamos nos consertar para depois, então, a gente apontar a falha dos outros. E, por último, não se recusem um ao outro exceto por oração. O apóstolo Paulo disse oração e não por excesso de ocupação. Tem muitas pessoas que têm deixado de atender aos anseios, aos apelos do seu par e não é porque está se separando para orar, é porque está tão ocupado ou tão distraído que está deixando faltar o básico necessário. Então, o apelo de Deus hoje para todos nós é que nós compramos com os nossos deveres para o quê? Para não dar lugar ao diabo. Em resumo, o diabo está atento aos seus atos, ao seu comportamento e ele está só esperando você ter uma falha, um escorregão, deixar de cumprir o seu dever para então ele aproveitar a fragilidade da pessoa amada para investir sobre ela e estragar o seu relacionamento. Ele está esperando só você deixar a sua família desprotegida para então ele entrar no seio do seu lar e fazer um estrago. E não é isso que Deus quer, por isso ele está te prevenindo agora e eu quero te convidar para orar nesse sentido para que nós possamos proteger as nossas relações, os nossos relacionamentos, os nossos entes queridos e a nossa vida com Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, diante dessa palavra não temos outra alternativa se não abrir os olhos e perceber que o inimigo está solta e está à volta tentando nos derrubar, tentando acabar com a nossa família e muitos dos servos dele, os demônios, os espíritos malignos também estão atuando, estão agindo, estão seduzindo, estão fazendo coisas para tentar destruir as nossas relações. Mas diante dessa palavra, entendemos, ó Deus, que o Senhor quer nos abrir os olhos e quer nos ajudar a proteger os nossos relacionamentos. Por isso, eu te peço, Senhor, ajuda-nos, nos dá sabedoria, disposição e faça com que nós possamos nos ocupar mais de buscar a satisfação, a realização daqueles que estão à nossa volta para que assim possamos cumprir com o nosso dever, com a nossa missão e sermos abençoados por Ti, Senhor. Proteja nossa família, abre as portas para aqueles que precisam, cura os que estão enfermos, restaura os relacionamentos partidos, destruídos e que tudo o que acontecer em nossa vida, sirva para glorificar e exaltar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu tenho aqui uma playlist que fala sobre relacionamentos e eu quero convidar você a dar uma olhada nesses vídeos porque eles podem te ajudar a ter uma família mais unida e mais feliz. Veja esses vídeos, que Deus te abençoe.